O sol está mais frio, tem muito vento aí e as nossas plantinhas começam a encher de pragas. Isso é muito comum, pois o vento é um dos principais responsáveis por trazer essas pragas para as folhas das nossas plantas. Com o tempo, pessoal, essas pragas, como os pulgões, por exemplo, vão produzindo aí umas soluções açucaradas que atraem as formigas. Aí vira uma verdadeira festa, atrapalha bastante o desenvolvimento das suas plantas e você acaba perdendo uma planta ou então deixando ela horrorosa aí em torno de pouquíssimo tempo. Elas vão literalmente chupando a seiva das folhas da sua plantinha aí, impedindo dela se desenvolver bem e deixando ela com esse aspecto. E elas podem atacar tanto a parte superior como a inferior também. As folhas, às vezes, ficam aquelas pintinhas clarinhas, né? Que são aí o ataque de acros na sua plantinha. Pessoal, que incrível! Apenas uma aplicação, as pragas todas estão secando. Olha só como é que elas estão pretinhas. Olha que incrível, pessoal! Vale muito a pena, tá? Incrível, né? Hoje eu vou te ensinar a como preparar a solução mais poderosa para você exterminar todas as pragas da sua planta nesse inverno. É isso mesmo. Se você conhece um amigo ou uma amiga aí que está com problema de pragas na sua planta, compartilha esse vídeo aqui agora, pois eu tenho certeza que eles vão te agradecer muito. Esse vídeo aqui é o mais completo que existe para você utilizar, para você resolver de vez esse problema. Como esse material aqui dá bastante trabalho para produzir para vocês, já deixa aquele like aí na confiança, pois eu tenho certeza que você vai amar essa dica aqui. Eu sou o Márcio, você está no cantinho de casa, então chega de enrolação e vamos para o conteúdo. Na nossa receitinha a gente vai utilizar esse amigo aqui, pessoal. Esse aqui é o óleo de ninho e ele tem um papel fundamental que as receitas caseiras não vão ser tão eficientes quanto a ele aí. O óleo de ninho, pessoal, além de ter propriedades para matar as pragas, ele tem propriedades repelentes também, que vão ser fundamentais para você afastar as pragas do seu pomar. Como a gente está na época de inverno, venta bastante, as pragas aí vão fazer uma festa dependendo da localidade onde elas se encontram. Então ele é muito importante. Como vocês sabem, pessoal, o óleo, os óleos em geral, eles não misturam diretamente na água, ok? Então aqui a gente vai usar uma sacadinha para tornar a solução mais eficiente. É importante você utilizar as recomendações do produto. Aqui, pessoal, tem uma colher de chá, ok? Essa colher, enchendo ela, ela vai ter um volume de 3 ml. E a gente vai usar para proporção de 1 litro de água. O óleo de ninho você consegue encontrar em casas de ração, você consegue comprar na internet. Hortos, flores, é muito fácil de encontrar. E vou colocar também, pessoal, esse aqui é o detergente neutro. Por isso que ele é amarelinho assim. Não importa a marca, você pode comprar qualquer um que seja amarelinho para você poder utilizar e não vai causar nenhum tipo de problema aí para as suas plantinhas. Então eu vou colocar aqui o detergente. Márcio, por que você está misturando detergente junto ao óleo? É para deixar a solução mais eficiente. Como você sabe, o óleo não mistura com a água, né? Mas o detergente vai ser um emulsificador da molécula do óleo, ok? Para quebrar essa molécula, deixar ela aí um tamanho menor, de forma que ela consiga se misturar aí com a água. Então vai ficar com essa carinha aqui e você já pode aí adicionar imediatamente na água. Olha como é que a cara fica completamente diferente, pessoal. Olha que fantástico. Como é que a cor dele fica diferente. E eu não precisei agitar, não precisei fazer nada. Olha como é que ele ficou bem homogêneo. Então esse aqui é fantástico. Então você já pode utilizar aí para colocar no seu pulverizador aí, tá? No seu borrifador. É para você aplicar de forma generosa, tanto na parte inferior, quanto na parte superior de todas as folhas da sua plantinha aí, tá? Então você pode aplicar de forma generosa para prevenir o ataque de todas essas pragas aí. Super simples e prático, né? Meu cajamangarão aqui, vou começar a aplicar nele também. Vou aplicar nele todo. Inclusive você pode aplicar sobre o solo também, que não tem problema nenhum. Você pode aplicar em frutas, tá? Pois ele não faz mal para a saúde. Aplicando aqui no meu pezinho de abuticaba. Pode aplicar também em hortaliças, que não tem problema nenhum. Vai matar lagartas, vai matar ácaros, vai matar coxonilhas. Vai prevenir o ataque de pragas. Vai afastar formigas. Vai afastar abelha e cachorra também. Ele é muito fantástico mesmo, pessoal. Vale muito a pena. Pessoal, com o melhor horário para aplicação, ou é no finalzinho da tarde, ok? Ou então de manhã, lá para as 8 horas, 7 horas da manhã. Como vocês puderam conferir, pessoal, o resultado é fantástico. Funciona bem demais. E você cria ainda proteção para suas plantas. Pois ele afasta a abelha e a cachorra, que come as flores das nossas plantas. Come as folhas, come os brotos, afasta ácaros, mata ácaros. Evita ataques de diversos tipos de fungos e deixa nossas plantas bem mais saudáveis. Se você quer receber um vídeo parecido como esse, clique no sininho aí e marque em receber todas as notificações. Pois assim que eu postar um vídeo novo, você vai ser notificado aí pelo YouTube. Aqui no cantinho de casa tem vídeo novo toda quarta e todo sábado, às 10 horas da manhã. Espero que você tenha gostado, já deixa aquele like para mim, porque você fortalece bastante o meu trabalho. Agradeço a você que está assistindo aqui o vídeo até agora. Então um abração aí, beijo no coração, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!